Tremene, bruta, o sucesso é dedicado a uma autenticidade imensa Tremene, bruta Tremene, bruta Tremene, bruta, a minha cidade Nel ano 20, 17 e 16, 13 Amor não há pouco, há duas horas em dia Guarda a 3.30, voglia eri que amareia, via Pinto, essa é a grande graça, lini Fica e guarda, na sorte, cuide Fica noia, fia a diferença Que espera de trovar aqui la parte do mar Tremene, bruta Tremene, bruta Tremene, bruta A Maria e a Cintura, A Maria e a Cintura Se divertir em casa se eu tiver Contre faremos um próprio Quando não abrigo o passe E que tudo no casam pocas No Brasil é feliz No Brasil é mais o dia Eu fico bom, lá no dia, já será, tá limita o dedo Bebe de bruta, bebe de bruta, bebe de bruta A dia fica, a dia fica, ok Bebe de bruta, bebe de bruta, bebe de bruta Noi faremo un crocoro e non avremo parte Di che tutto non è andato a fuoco Brutate le sedi, brutate le barriere Da prima o poi, lá no dia, cassa, tá limita o dedo Bebe de bruta, bebe de bruta Bebe de bruta, bebe de bruta La mia testa, bebe de bruta Bebe de bruta, bebe de bruta Bebe de bruta, bebe de bruta Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Ahattם稱! Ahahahha Obrigado.